Hello, friend! Aqui é o Justin Benítez do Curso de Inglês em 5 Minutos. E hoje eu vou ensinar pra você as 7 palavras que as pessoas mais erram no inglês pra que você possa aprender a pronunciar elas direitinho. Então vamos lá! Let's go! A primeira palavrinha que todo mundo erra no inglês é essa palavrinha muito básica aqui. As pessoas leem ela, excuse me, excuse me, ou falam então excuse me, mas ninguém fala assim. No dia a dia as pessoas falam excuse me, excuse me, excuse me. Tá vendo a diferença? Agora uma frase pra você aprender a usar essa palavrinha dentro de uma frase. Excuse me, can I ask you a question? Excuse me, can I ask you a question? Com licença, eu posso te fazer uma pergunta? Tá vendo? Ficou o primeiro exemplo pra você. Agora então vamos lá na segunda palavra que todo mundo erra. Vamos lá! Let's go! Essa segunda palavra é uma grande surpresa pra muita gente, porque muitas pessoas acham que falam ela de maneira correta, mas está errada. As pessoas falam nil, nil. Até às vezes alguns dicionários, eles fazem a pessoa entender que ela precisa pronunciar nil, mas não é assim. A pronúncia correta é nu, nu. Isso mesmo, como se fosse um n e um u, bem assim, nu. Agora um exemplo aqui pra você, ok? Presta atenção aí pra você aprender e repete comigo. New York City. New York City. Tá vendo? Você não fala New York. Não fala New York. Você fala New York. New York City. New York City. Agora uma frasezinha então com essa palavrinha. Vamos lá! I am going to New York City. I am going to New York City. Eu estou indo pra cidade de Nova York. Agora então vamos pra terceira palavrinha que todo mundo erra. Vamos lá! Let's go! Essa palavra aqui agora então que significa notícia ou novidade, muitas pessoas pronunciam news. News, mas não é assim. Você pode ter a impressão que a pessoa fala news, mas não é. A pronúncia correta é news. News, como se fosse um n, um u e um s. Isso mesmo, news. Agora então um exemplo pra você aprender. Presta atenção aí e repete comigo. My grandpa always watches the news on CNN. My grandpa always watches the news on CNN. O meu avô sempre assiste o noticiário, as notícias na CNN. Então tá vendo? Ficou um exemplo aí pra você aprender a usar direitinho. Lembra então, não é news. Você precisa pronunciar news. News, é isso mesmo. Vamos lá agora então pra quarta palavra que todo mundo erra. Vamos lá! Essa palavra aqui agora então muitas pessoas pronunciam assim ó. Develop. Mas não é assim. Tá errado. A pronúncia correta é develop. Develop. Essa é a pronúncia correta. Então agora eu fiz um exemplo com uma frase pra você. Repete aí comigo. Você tem que desenvolver os seus talentos e as suas habilidades. Ficou aí mais um exemplo pra você então. Agora vamos então pra quinta palavra que todo mundo erra. Vamos lá! Let's go! Agora com essa palavrinha aqui com certeza você e muita gente tá chocado, não é? Mas é verdade. Todo mundo erra. As pessoas falam assim. Love. Love. Tá errado. Não é assim. Você precisa pronunciar love. Love. Como se fosse um som de uh. Love. Love. Igual no português que a gente fala lã da ovelha, né? A mesma coisa. Love. Aí você coloca o v. Love. Love. E o exemplo de uma frase ficou love you guys. Love you guys. Que significa amo vocês pessoal. Que a gente vê aqui nos Estados Unidos muitas vezes um filho fala pros pais. Pro pai e pra mãe ao mesmo tempo fala love you guys. Então ficou esse exemplo pra você. Agora então vamos partir pra sexta palavra que todo mundo erra. Vamos lá! Let's go! Essa palavrinha aqui agora então muitas pessoas escutam os americanos falarem e acham que eles estão falando shore. Mas não é shore. Porque shore seria uma palavra mais pra praia em inglês. Além da palavra beach, não é que é praia. Então essa palavrinha você pronuncia shur. Shur. Com o som de uh. Uh. Tá vendo? Aquele último som de uh. Shur. Shur. E agora então um exemplo pra você aprender. Eu fiz uma frase pra você repetir comigo. Vamos lá! Make sure you turn off the lights before leaving. Make sure you turn off the lights before leaving. E nós podemos traduzir assim ó. Confere se você apagou as luzes antes de ir embora. Então aí mais exemplo pra você. Agora então a última. A sétima palavrinha que todo mundo erra ao falar em inglês. Vamos lá! Essa palavra aqui então muitas pessoas pronunciam thousand. Thousand. Com som de T. Mas não é. Quando tem o TH no inglês você precisa colocar língua entre os dentes e fazer assim ó. Thousand. Thousand. Essa é a pronúncia correta então. E a frase que eu tenho pra você é essa frase aqui. Thousand of people were affected by coronavirus. Thousands of people were affected by coronavirus. Milhares de pessoas foram afetadas pelo coronavírus. Agora então ficou esse último exemplo pra você então. Pra você aprender a melhorar a pronúncia. A falar corretamente dessas sete palavrinhas que todo mundo erra. Se você gostou deixa teu like. Compartilha. E se inscreve também. Mande mensagem também com sugestões. Pra que assim então você sempre fique por dentro do que está acontecendo. Nas aulas. Nas dicas que eu dou. E pra que você possa melhorar o teu inglês. É isso aí. Um grande abraço. Até a próxima. Até lá. Tchau.